Vamos lá né, vamos ver 9-3-3 Esse eu acho que vai ser mais tranquilo Só ver quem será o Boss né Eu acho que vai ser mais tranquilo Bela da puta Bela da puta Bela da puta Bela da puta Essa bichana do Boomerang É um incômodo Desde as primeiras vezes que eu a vi Vamos ver agora Ih, deu mais Esse aí Esse aí, mano, tem um problema né Deveria ter chamado escudo antes Bem mole Antes do especial Ah, mas ele não mandou não Olha a... Olha a... A miserável da aranha atrapalhou, mano Normal né, ela tá ali pra isso Tá pra atrapalhar mesmo É a vida Caralho, mano Caralho, mano Tá pra atrapalhar mesmo Tá pra atrapalhar mesmo Bem no pézinho, bem no pézinho dela mesmo A aranha falou assim... Tá pra atrapalhar mesmo Tá pra atrapalhar mesmo